Prefeitura de Ipatinga assina acordo de cooperação técnica com Israel. A parceria busca fortalecer relações econômicas, além de proporcionar novas oportunidades de desenvolvimento a empresas locais e contribuir para ações de modernização no município. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Prefeitura de Ipatinga firmou nesta terça-feira, com a comitiva especial em visita à cidade, um acordo inédito de cooperação técnica junto à Câmara Minas Gerais-Israel de Comércio e Indústria. O ato contou com a participação do prefeito Gustavo Nunes e do presidente da entidade transnacional, Paulo Henrique. Entre outras finalidades, a parceria visa proporcionar novas oportunidades de desenvolvimento econômico a empresas locais com foco no comércio exterior, abrangendo áreas de inovação tecnológica e o agronegócio e subsidiar o município com projetos de modernização. A formalização da cooperação aconteceu na sala de reuniões do gabinete do chefe do Executivo. Além do prefeito Gustavo Nunes e do presidente da Câmara, Paulo Henrique, assinaram o documento secretários municipais. Conforme acentuou o prefeito Gustavo Nunes, entre outros fatores, o potencial econômico de Ipatinga despertou o interesse da Câmara, que contemplou o município com o privilégio de se tornar o primeiro do interior de Minas Gerais a celebrar o termo. Para o presidente da Câmara, Paulo Henrique, Ipatinga possui uma gama de recursos e parceiros que, junto à Câmara, contribuirá para que novos empreendimentos possam ser gerados na região. Com o termo de cooperação assinado, as repartições e entidades envolvidas promoverão ações de identificação e prospecção de novas oportunidades comerciais entre o empresariado de Ipatinga e Israel. A Câmara Minas Gerais-Israel de Comércio e Indústria estuda a implantação de uma diretoria regional em Ipatinga para facilitar as negociações. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo. Pintura A Câmara Minas Gerais Pintura Pintura Hearts